Eu tentei de fazer isso diferente. Eles precisam de dormir mais. Essas duas frases estão incorretas. Você sabe por quê? Nesse vídeo eu vou te explicar. E não esqueça de ativar as legendas pra você entender todas as explicações. Sendo um professor de português, existem algumas perguntas que eu escuto o tempo todo vindo de várias pessoas diferentes. Algumas dessas perguntas têm uma resposta simples, mas algumas têm uma resposta um pouco mais complicadinha. E sem dúvida, uma das perguntas que eu mais escuto é Como eu sei quando eu devo utilizar preposições como de, a, por, para, etc? E essa, infelizmente, é uma das perguntas que não tem uma resposta muito fácil. E é exatamente pra tentar responder essa pergunta que eu estou fazendo essa série de vídeos sobre preposições que funcionam bem com alguns verbos específicos. Esse já é o quarto vídeo dessa série e eu recomendo que você assista também os outros três vídeos. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros vídeos dessa série. Porque nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns verbos que funcionam bem, sem preposição. Além disso, eu vou te mostrar alguns exemplos e você vai ver como eles funcionam na prática. Bom, então vamos à lista de verbos. Tentar, procurar, preferir e precisar. Vamos ver alguns exemplos. Perceba então que todos os verbos foram utilizados sem nenhuma preposição depois. Bom, e aqui eu preciso fazer um comentário especificamente sobre o verbo precisar. Esse verbo não vai ser utilizado com a preposição de sempre que ele está seguido por outro verbo. Mas, quando o verbo precisar é seguido de um substantivo, devemos sim utilizar a preposição de como eu falei no outro vídeo dessa série exatamente sobre os verbos que precisam da preposição de. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou. E se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. Tchau. Tchau. Tchau.